Bonanza é um palhaço diferente, que dispensa as palavras pelos gestos. O cenário é a praça do museu e ao ar livre os espectadores são surpreendidos a todo momento e entram em cena. Achei um trabalho bem legal de divulgar toda a história, que o Itatui tem toda essa fama de cultura, está divulgando para todos. Porque a expressão do que ele fez com o corpo foi bem feita e ele conseguiu transmitir de uma forma que a gente entendeu e deu muita risada. Então a ideia é essa investigação de situações cômicas que surgem a partir da relação com o objeto e com o público. E você trabalha com vários estímulos, que é carro passando, às vezes um cachorro que entra e tudo, então acho que a rua é bem interessante. Essa foi a primeira apresentação da nossa trupe teatral, através de uma parceria com o Museu Paulo Setúbal. O que nós queremos mais do que tudo é chamar a atenção também para o museu, que o museu está vivo não só lá dentro com histórias que já passaram, mas ele vive tanto lá dentro quanto aqui fora, esse espaço fora tem vida. O grupo existe desde 2011 e reúne oito jovens atores que têm em comum o mesmo objetivo. E a trupe surgiu de uma necessidade de fazer artístico, de união, desse coletivo que quer trabalhar, que quer ser independente, que quer fazer teatro. Levar para a rua, porque tem muita gente que não vai para esses espaços teatro ou algum outro espaço fechado por não saber, ou por achar que não pode, ou por achar que tem que ir muito bem vestido. E eu acho que é para todo mundo, o teatro é para todo mundo, então eu acho que o importante de fazer na rua, e o gostoso é isso, que qualquer pessoa pode assistir. Durante o ano inteiro, os atores da nossa trupe vão realizar espetáculos na Praça do Museu. A próxima apresentação do Palhaço Bonanza acontece no dia 14 de abril, às 13h30 da tarde.